Oi pessoal, eu sou a Isa Pessini, Miss Olimpia, atleta profissional da categoria biquíni E hoje tem um treino muito especial de superiores Olá Amanda, né Amanda? Tudo bom pessoal? Eu sou a Amanda, atleta biquíni também da Integral Médica E hoje é um treino daqueles, a Isa vai destruir, eu acho Mas é um treino que pra mim vai ficar marcado pra sempre Ela é a nossa inspiração máxima na biquíni e vai sair treinão Vai ser um treino bem legal porque é um treino de superiores e é um upper body Então a gente vai treinar um pouquinho de cada músculo, costas, peito, bíceps, tríceps E muitas meninas tem medo de treinar superiores Então a gente vai mostrar pra vocês que não precisa ter esse medo, você pode treinar Porque muitas meninas falam, ah não, treinar superiores vai ficar parecendo um homem Vou treinar bem levinho, a gente treina pesado, né? Sim, pesado Porque é importante até pra melhorar a sua linha, melhorar o seu v-shape Você ter aquela cintura mais fina, você tem que trabalhar a sua parte superior Então a gente vai mostrar esse treino aqui pra vocês hoje Bora? Bora Eu gosto de começar com as puxadas altas pra você trabalhar bem essa parte da dorsal Que é onde você constrói essa lateral que dá aquela ilusão da cintura mais fina Então quando você trabalha bem a parte superior, você consegue ter essa linha do vestido mais desenhada Sempre controlando a respiração, o abdômen Não puxa com o braço, você tem que sentir bem o músculo que você tá trabalhando A cinturinha da Isa Pode ver que quanto mais ela treina aqui do dorsal, essa parte de fora aqui, mais a cintura dela aparenta ser fina Que já é fina, fica ainda mais fina Não sei se isso é possível, mas... Olha quem fala, né? É o tamanho da cintura A gente gosta de focar bastante na dorsal A minha dorsal não é tão desenvolvida quanto a tua Então eu ainda tô querendo aumentar ela um pouco mais E pra ficar ainda com o aspecto da cinturinha fina, né? Que é o que a biquíni busca, né? Sempre É, então vocês viram, ela treina duas vezes na semana Eu hoje treino costas uma vez na semana São três exercícios porque eu não tenho mais que desenvolver, aumentar mais a minha dorsal Mas quando eu comecei, quando eu também tava no amador Eu fazia duas vezes na semana Eu também De cinco, seis exercícios, o mais pesado possível Pra conseguir desenvolver A Isa, como ela já é hoje campeã do Olimpia A gente pensa assim, que se ela é campeã do Olimpia Ela não tem que mudar muito o shape que ela conquistou, né? Que ela foi campeã Então ela tem que manter, né? E não aumentar, porque não faz sentido Eu queria aumentar algo que já tá perfeito pra categoria Então eu, como tô no caminho Quero chegar, quero, né? Poder dividir palco com ela Um dia no Olimpia, se Deus quiser Eu ainda tenho que desenvolver mais ainda a minha dorsal E tenho que trabalhar duro Não tem jeito Não pode ter medo de treinar costas Pelo amor de Deus, meninas Treina em costas Usar a técnica correta Tá o treino certo Exatamente Mais um, mais um Dá mais um Segura o máximo Se você conseguir Vai Bota devagar 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 Mais um Segura Segura Costuma tomar alguma coisa durante o treino, Amanda? Sim, eu geralmente coloco o EA9 Que são os 9 aminoácidos essenciais Glutamina E creatina Na misturinha toda aqui da água Do treino E daí vou tomando ao longo do treino todo Você? Eu tomo o EA9 também Eu tomava BCAA Mas o EA9 é bem mais completo Mais aminoácidos Então Melhor Eu uso ele E creatina Todo mundo pergunta Todo mundo pergunta Eu não uso creatina Nunca usei Mas você usa Então Eu tenho uma coisa bem interessante Pra falar sobre a creatina Eu também não usava E aí há pouco tempo Eu comecei a usar Creatina E assim Senti uma melhora absurda No rendimento do treino Porque Como eu nunca tinha usado E já treinava Eu pensei Ah, vou pôr pra ver Como é que vai reagir meu corpo E eu adorei Então assim Agora eu não consigo ficar sem Não, mas é bem legal E tem vários estudos Sentidos Comprovam A eficácia da creatina Sim É o O suplemento mais estudado Dentre todos É a creatina Como eu não usava Então eu continuo sem usar Mas É um suplemento muito bom Sim Eu acho que você tem que usar Pra experimentar Vamos tentar Um estímulo diferente Que você consegue trabalhar As costas De uma maneira mais completa Várias angulações Então é curtinho É Completo E curtinho Vocês vão entender Vendo eu fazer São 30 repetições Então é bem mais puxado Então não se prenda Tanto a carga Aqui por exemplo Não dá pra colocar uma carga Se fosse um exercício Que eu faria Uma série de 12 15 repetições Então é um pouco mais alto Porque são 30 repetições E só que você tem que Concentrar o máximo no músculo Porque se eu fizer Isso aqui Colocar muita carga E começar a roubar Eu vou começar a usar muito bíceps Eu não posso ter um bíceps Muito hipertrofiado E bíceps já trabalha muito Quando você treina costas Então tem que tomar cuidado Com esses detalhes Que são importantes Na nossa categoria Sim Quanto mais repetições A gente cuida com a carga Porque não dá pra Encher de carga ali E fazer 30 repetições Não tem como Começa a roubar tudo Não dá Ela sobe E vem até o meio Não desce tudo Agora é completo Agora ela faz o movimento completo Descendo a tela Embaixo Então aqui Se você coloca uma carga muito alta Você começa a fadigar Arrubar muito Fadigar você tem que fadigar Mas começa a fadigar No começo do exercício Aí não consegue concluir Vamos Dá mais uma Segura 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 Mais uma Segura Então vocês viram Que a gente começou Pelas puxadas altas Sempre respeitando O fluxo sanguíneo Então Comecei com Puxador alto Agora puxada alta Na polia Mas um pouco mais fechada Com essa variação Que eu mostrei pra vocês E agora a gente vai fechar Com uma baixa Como são só 3 exercícios A gente vai fazer Uma baixa Pode ser remada Ou remada no lateral Pode ser remada Vamos fazer remada no lateral É Porque é fazer um livre A gente usou muita máquina Então vamos fazer um exercício livre agora Ela que manda Eu só obedeço hoje Pergunto qual você prefere E aí eu falo Não, vamos fazer outra Então aqui Nós vamos fazer uma remada unilateral Com o halter Porque a gente já fez máquina Então pra fazer um exercício livre Pra mudar um pouco É um exercício que eu gosto muito também Então, bora Bora O importante nesse exercício, meninas É manter sempre a curvatura da lombar Bem preservada, tá? Então a Isa tá vendo que ela não Não fica torta no exercício Em nenhum momento Ela sempre mantém aqui a linha Da lombar Aqui da Da dorsal Sempre bem alinhadinha Né? As meninas tem o costume de Às vezes entortar Pra fazer Pra puxar o movimento E essa parte aqui é bem importante Até pra não lesionar Acontecer nada de errado E conseguir recrutar o músculo certo Na hora de fazer o movimento Pessoal, hoje eu tô treinando aqui com a Amanda E é bem legal porque quando eu vejo ela Eu lembro de quando eu comecei Nossa, quem dera se tivesse tido uma chance De ter treinado com o do limpo Pegar algumas dicas Então eu tô tentando fazer o máximo pra ela aproveitar esse momento Passando várias dicas Passando os conhecimentos que eu tenho Experiência que eu tenho como atleta Porque ela tem uma linha muito bonita É a linha da biquíni, né? É a cintura fina Ombro um pouco mais largo Então essa é a linha da biquíni E ela começou agora E tem uma carreira incrível pela frente Tô gostando muito de poder passar essa experiência pra ela Pra passar Um pouco do que eu sei E... Tô até cansada aqui E no final também Uma das coisas mais importantes É você saber posar também E no final eu vou até ajudar ela com um pouquinho de pose E vai ser bem legal pra vocês Pras meninas aí que querem aprender Posar Ou pra quem não entende mesmo do esporte Também desse vídeo pela primeira vez Entender o que é avaliado numa biquíni Então depois nas poses Vocês vão poder ver isso também A longa toda Eu não vou regar, né? Eu vou pegar o peso Claro Será que é mole? Então postas A gente finalizou É que a Amanda tá fazendo o meu treino hoje Então eu faço três exercícios pra costas só E agora tem exercício pra peito Um pra bíspos Um pra tríspos Que é só um estímulo E agora a gente vai fazer um exercício pra peito Inclinado Porque como a gente tem que dar sempre prioridade pra ombro Então inclinado é legal porque ele já trabalha A parte frontal do ombro Então forma um desenho bem legal Então vamos pra peito agora E aí E aí Sabe aqueles pezinhos na academia? Pequenininhos? Pequenininhos? Então comecem a desapegar deles Comecem a pegar os maiores E aí você vai se desafiando Entendeu? E aí quando você perceber Você já tá pegando mais peso que os meninos Você acha que ela não sofre? Tenho certeza que a vontade dela é de aumentar o peso Mas ela não pode aumentar Senão ela foge do padrão da categoria Então a gente também tem isso A gente tem que saber o limite, né Isa? De parar A gente tem que colocar muita carga Muita carga, mas respeitando a angulação Pegar pesado Mas aí chega uma época que você não pode mais É isso, é triste, né? Porque a gente gosta disso Esse mundo A gente quer superar o nosso limite E daí quando o treinador fala Não, vai com calma Essa semana mesmo Eu tive que parar de colocar carga No meu exercício de peito Porque eu tava começando a sentir dor E daí o treinador falou Não, Romanda Você não precisa colocar tanta carga assim Pra treinar peito Vai com calma Diz lá, então tá bom Então não vou mais brincar Minha preparação pra Ohio esse ano Nas duas últimas semanas eu não treinou Não treinou? Era uma semana que eu fiquei sem treinar Assim, eu treinava só glúteos Só um estímulo Três vezes na semana Mas outros dias eu não treinava E aí na última semana eu treinei Só que foi assim Cronometrado 25 minutos pra treinar costas leves Aí 25 minutos pra treinar Então meu treino de ombro Na última semana de Ohio Nossa Foram 25 minutos de treino Não, você pensa que você passa o dia inteiro Você acorda e você tá pensando no seu treino Aí você sabe que assim 25 minutos só pra treinar Tipo, dá uma tristeza no coração, né Tipo, dá vontade de calmar uma hora na academia É você respeitar a fase que você tá A individualidade Então cada pessoa tem uma individualidade Cada pessoa tá em uma fase Então tem muito disso também Então bora que você tá dando migué pra enrolar Ah, é verdade Não tô dando migué não Bom pessoal, agora eu vou fazer um convite pra Amanda Amanda, vamos subir lá pra sala de pose Fazer um pouquinho de pose Pra eu poder te avaliar Te dar algumas dicas Ela posa super bem Mas acho que a gente sempre pode ouvir um pouquinho E aprender um pouquinho Um pouquinho? Não, né Um pocão Eu quero, com certeza Se a Isa pode me ajudar Um pouquinho que seja Pra mim já é muita coisa Então bora Bora lá Então aqui Essa pose valoriza muito, gente A linha de cintura Olha A cintura dela já é pequena Mas olha quando ela expande aqui Ela usa um pouco da dorsal aqui do lado Ela usa os ombros Aí faz aquele V-shape, né Na verdade é um X hoje em dia É um X que ela coloca a perna aqui Essa perna sempre na pontinha E aqui uma das coisas que eu tomo cuidado É quando eu tô muito seca Eu não apoio muito a ponta do pé Pra não forçar o sartório Porque aí já aparece automaticamente Quando eu não tô tão seca Já tô com o... Mais volume Mais volume Aí eu dou uma forçada aqui na ponta do pé Pra mostrar mais o sartório Mostrar mais um pouco essa divisão Essa eu não sabia Essa dica é nova É, gente É boa porque... Tô pegando, tô pegando Você tem que ir... Durante a finalização Você tem que ir ensaiando pra você Como que tá indo Como é que tá aparecendo Então você mostra um pouquinho Alguma coisa ou não Entendi Agora o próximo pose Aí na vez de transição Olha a suavidade das mãos Isso é muito importante Porque tem que ser leve A gente tem que forçar ali um pouquinho Mas sem mostrar É uma coisa leve Uma coisa sutil Que as pessoas que estão assistindo Não vê que a gente tá forçando O músculo pra aparecer um pouquinho Porque a gente força um pouco Mas não pode mostrar isso A única coisa nessa transição Que eu queria te corrigir É não corrigir Mas é que você pode Usar um pouco mais Pode empinar mais pra trás Isso Tenta mostrar pra ela Vai lá e você faz um pouquinho Faz assim E mostra um pouquinho Então vai ficar legal É que faz pra isso É que ela é do outro lado Agora você faz aqui Você pode empunar um pouco mais Isso Vem ficar muito retinho Então você pode jogar um pouco mais Ah, entendi Mas é só isso Então faz do outro lado A gente tem o lado de frente Tira de boi em trocada Isso Aqui na pose de costas Ó Podem ver como ela abre Pode deixar o cabelo nas costas Ah, é Porque as meninas têm que entender Que o cabelo é sempre nas costas Não tira o cabelo das costas Nessa pose o que tá avaliando Principalmente glúteo posterior Só que tem que avaliar toda a linha Então aqui ela abre um pouquinho a dorsal Não muita coisa É suave Pra mostrar essa linha aqui Dos ombros Da cintura fina Glúteo posterior Aqui nessa pose Eu gosto muito Você pisa com o calcanhar Porque quando você pisa com o calcanhar Faz a força com o calcanhar Você ativa Todo o glúteo posterior E contrair os adutores Que você consegue mostrar mais a glúteo Então você tem que Eu sei que é muito difícil Contrair os adutores Mas é uma coisa que você tem que ir treinando Pra você pegar a consciência desse músculo Então é contrair um pouquinho Os adutores Forçar o calcanhar A mão aqui Pode ver que ela tá suave Uma dica Que você não pode fazer Mas pode te ajudar Força um pouquinho Aqui ó Na palma Ah, aqui Isso Porque aí você consegue desenhar um pouco mais Não sabia dessa Outra dica valiosa É E fica de lado Aqui Faz essa pose de lado Pra mostrar uma coisa pro pessoal Faz o jeito que você faz de lado Então vocês estão vendo Que ela não cai muito pra frente Faz do jeito errado Isso Isso é errado Porque o árbitro tá aqui ó Embaixo Se você faz isso A pose fica muito vulgar Porque o árbitro lá de baixo Ele não consegue ver a sua linha completa Além de ficar vulgar Porque você não consegue ver seu glúteo Se você tá de biquíni Então você volta Tem que fazer a hipermordose Tem que fazer a curvatura Empinar Mas lembrar de voltar as costas Então tá As suas poses estão perfeitas O único detalhe é esse São detalhes Pequenos Só que já pode ter agregado um pouco na sua rotina Mas tá de parabéns A sua rotina de pose tá linda A sua apresentação tá linda A entrada no palco Sempre olhando pros árbitros Isso é muito importante Não entrar com a cara reta A cara fechada Já entra no palco Olhando os árbitros Quando você fez Eu prestei muita atenção Pra ver se você ia olhar Pros árbitros que você fez Então São dicas Que fazem muita diferença no palco Porque cada detalhe A gente faz diferença E pose é muito importante Não é só treinar Fazer dieta Chega no dia da competição Você não sabe posar Você não sabe mostrar o seu físico Então Se dedique a isso também Todo dia no final do treino Faz um pouco de pose Não é todo lugar Que a gente tem uma sala Assim pra pose Eu nunca tive Mas eu ia lá no cantinho da academia No espelho No espelho No espelhinho do quarto No espelhinho do quarto Fazia as poses Eu sempre gravava Gostava de gravar Pra eu assistir Isso E ver se tá certo Sempre Faz uma vez Olha Faz uma vez Olha Toda hora Pelas dicas Que você me deu São essas pequenas dicas Que pra mim São muito valiosas A questão de mão Detalhe de apertar Onde apertar a mão De apertar o pé E são detalhes pequenos Que fazem muita diferença No lado do palco E eu vi de você Você falando pra mim Nossa Pra mim Sensacional Obrigada Que bom Fico feliz Ficou Amei a gente treinar de boa De passar um pouquinho Dos treinos Um pouquinho da experiência Que eu tenho Aqui nas poses Porque eu sei que Através desse vídeo Também tá ajudando Outras meninas Que também tem dúvida De treino Treino superior Da mesma forma Que as meninas Que seguem Ela tem muitas dúvidas Eu também tenho Algumas meninas Que me seguem E que tem muitas dúvidas Então assim A gente compartilha Das mesmas seguidoras Desse mundo Da bikini E que a gente quer Muito agregar Poder falar direto Com essas meninas E mostrar Como é que foi A caminhada da Isa Até aqui Como é que foi A minha caminhada Até aqui E poder mostrar Tudo que a gente sabe Do que a gente aprendeu Ao longo do tempo Pra vocês Pra vocês se inspirarem Na gente Pra vocês poderem Aprender junto com a gente E é isso A gente tá sempre Aqui todo mundo Tá aprendendo Então eu não sei tudo Eu tô cada dia Aprendendo um pouco mais E o que eu puder agregar Aqui no canal Pra ensinar pra vocês Eu vou fazer isso Então não se esqueça De curtir esse vídeo Se inscrever no canal E deixa seu comentário Aqui embaixo Qual o próximo vídeo Que vocês querem ver Sobre dieta Treino Mais sobre poses O que vocês quiserem saber A gente tá aqui pra fazer A gente tá aberta As sugestões Do mundo da bikini Ou de outros mundos Da nossa vida Da nossa rotina Da nossa Fora de competição Fora de competição É Sempre pergunta Como que é O relacionamento Tudo Enfim A gente tá aqui A gente quer somar A gente quer virar amigo De vocês mesmo E o canal da Integral Com certeza vai vir muito conteúdo bom Então curte Compartilha E comenta aí O que vocês querem ver com a gente É isso aí pessoal Um beijo E até o próximo vídeo Beijo Fé E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.